E chegou a hora de falar de um dos filmes mais aguardados do ano da DC Comics barra Warner, Esquadrão Suicida. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Chegou a hora de eu dizer pra vocês o que eu achei do filme. Bem, eu não amei o filme, mas eu também não detestei o filme. Eu saí do cinema com uma sensação meio, sabe, tipo, tá né, passou, foi mais um. E isso já diz muito sobre o filme. Um dos filmes mais aguardados do ano, com um hype enorme, vai ter Jared Leto, tem Viola Davis, tem a Alequina interpretada pela Margot Robbie, tem um monte de ator, vem David Ayer de Corações de Ferro pra dirigir a película. Olha, o hype do filme era o mais, olha, era muito grande. Tipo, tinha tudo pra ser um dos melhores filmes do ano, talvez. Mas não foi. Assim como o Batman vs Superman, Esquadrão Suicida demora muito pra começar. São 30 minutos iniciais de videoclipe. É apresentação de personagem totalmente desconexo, sem criar uma história ou sem criar um vínculo muito grande entre eles. Olha, demora uns 30 minutos pra gente entender o que vai ser o arco inteiro do filme. Em um filme de 2 horas e meia, quase, 2 horas e 20, eu acho. Isso é um crime. É inimaginável isso acontecer. Mas, aconteceu. Pro outro lado, o filme tem os seus méritos. Ele é bem dirigido. O David Ayer, ele acerta muito no que ele faz. As sequências de ação são bem dirigidas. Ele abre os planos de vez em quando pra gente se localizar. Não é corte, corte, corte toda hora. Em questão de elenco, eu não tenho o que reclamar. Todos estão bem. O destaque vai pra Viola Davis, que tá sensacional. Não tem uma coisa que ela faça que seja ruim. Ela consegue sempre dar muito peso pro personagem dela. E como é um personagem, que eu não vou dizer, é um dos personagens principais do filme inteiro. Então, ela funciona. E o outro destaque vai pra Margot Robbie de Alequina, ou Alequina, ou como vocês quiserem chamar ela. Eu sei que não tem muito a ver, mas no meio do filme eu me lembrava, nas cenas que ela apareceu, eu me lembrava muito da bela atriz do Harry Potter. Lembrava muito, porque assim, sempre que tem um plano mais aberto e que ela tá no meio, ela tá sempre fazendo alguma coisa bizarra, alguma coisa engraçada. E os comentários dela que ela faz, tipo, às vezes as piadinhas que tem dela, são sensacionais, são macabras. E estão no ponto certo. E isso é um grande acerto do filme e do roteiro. Sobre o Coringa, não tem muito o que dizer. Vou ser bem sincero com vocês. Eu achei ele muito ruim. Eu achei o Jared Leto muito over. Ele tenta a todo momento imitar o Heath Ledger, ele não chega nem aos pés. Ele fica dando aquela risada, aquela coisa exagerada, aquele troço horrível. Ele não criou um novo Coringa. Ele tem o mesmo conceito do Coringa do Heath Ledger. E assim, ó, gente, eu achei pavoroso. E assim, e a relação dele com a Margot Robbie, sei lá, ai, assim, só de me lembrar eu já passo mal. Então assim, ó, gente, não rolou, entendeu? Não rolou mesmo. E claro, eu vou dizer que pra mim, o personagem que eu mais curti, assim, de cara, foi o Will Smith. Com o seu soldado, com o atirador, sei lá, ele tá sensacional. Não tem o que dizer. E ele é um dos que mais aparece no filme. E ele segura nas costas. Segura nas costas um filme muito problemático. E um filme que poderia ser muito melhor do que quer. E assim, ó, só uma coisa que eu tenho pra dizer. A DC tá prometendo, tá prometendo e não tá cumprindo. Tem tudo pra ser muito bom esse universo que eles estão querendo criar. Mas assim, nem Batman vs Superman e nem Esquadrão Suicida tão sendo suficientes pra dizer ao que tá vindo. Pra dizer que tá valendo a pena esperar. Eu tô botando as minhas fichas na Mulher Maravilha e eu espero que isso aconteça. Ah, e também você, que é todo meio rapidão, assim, quer sair da sala. Novidade neste filme, nós temos cena pós-créditos. Cena pós-créditos não, a cena no meio dos créditos. Então assim, ó, fica um pouquinho mais, dá uma olhada nos letreiros, vê quem participou. E tem uma ceninha pós-créditos que já prepara para próximos filmes. Enfim, não vou dar muito spoiler. Tem só uma ceninha no meio dos créditos. Depois do fim dos créditos não tem mais nada. Eu fiquei até o final pra conferir, então pode ficar tranquilo que não tem mais nada. É só uma ceninha mesmo. Esse foi o que eu achei do filme. Vamos então para o purgatório, para a decisão final. Ai, 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 vamos para a hora da verdade, né? Bom, se você é a primeira vez que está assistindo o meu vídeo, eu vou explicar o que funciona o purgatório. Eu dou uma nota em letra. Então se eu der de B para cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de B para baixo, ou seja, C, D, F, coisas para baixo, ele vai para o inferno. E então, Esquadrão Suicida vai ganhar um C+. Ou seja, ele vai para o inferno. Bem, por que ele vai para o inferno e por que ele vai merecer isso? Porque quando teve Batman vs Superman, eu não esperava tanto do filme. E o filme, apesar de ser problemático, ele tinha uma certa coerência e ele funcionava em algumas partes. Pois bem, o Esquadrão Suicida, ele também funciona. Mas por que que um eu vou dar uma nota maior e outro eu vou dar uma nota menor? Eu vou dar menos do Esquadrão Suicida porque o Esquadrão Suicida, ele tinha tudo para ser bom. Ele tem diretor bom, a produção era boa, o roteiro do David Ayer também, para mim, poderia ter, tipo, tinha tudo para ser bom. As atuações tinham tudo para ser bom. O filme é visualmente impecável e os caras vão me errar em montagem, sabe? É um eu imperdoável. Como é que eles vão simplesmente errar no que seria o mais simples, sendo que eles conseguem fazer o mais difícil funcionar? Então, só por isso, o filme merece um vai para o eterno. Então, só por isso, o filme vai para o inferno. E assim, ó, por favor, mulher maravilha, venha me salvar, porque do jeito que está, a situação não está dando. Então, só por isso, o filme é um filme que está aqui.